São José, a voz nosso amém, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror. Saúdo com alegria você, meu irmão, minha irmã, nesse segundo dia de nossa novena São José, homem bom, modelo e virtude para todos os cristãos, para todos nós. E é com muita fé nesse segundo dia, rezando essa novena ao patrono de nossa Santa Igreja e também da Sagrada Família, Pai Nutrício de Jesus, e Esposo da Santa Virgem Maria, é que nós iniciamos, invocando sobre nós a Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Façamos os nossos pedidos por intercessão de São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Segundo dia, São José, esposo da Virgem Maria. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade, obtende-me, por Maria, a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, amparem-se mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele, mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos receber a bênção do Senhor, inclinai-vos para a bênção. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, patrono da Sagrada Família e de toda a Igreja, desça sobre você, sobre as suas intenções e sobre a sua família. A bênção de Deus, todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã em nossa novena de São José. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Amém. São José, após nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso decor. Aumentai o nosso decor. Amém.